Como disse o policial, a operação teve desdobramento também aqui em Ribeirão Preto. Um homem de 33 anos foi preso com mais de 50 quilos de maconha e uma réplica de fuzil em uma escola desativada no Jardim São Luís. Havia um mandado de prisão contra Jean Carlos Barbosa, que confessou o crime. Não houve resistência, ele foi surpreendido. Hoje, apresentado aqui, ele confessou que estava sob a sua posse, ele estava sob sua responsabilidade essa droga e só ficou surpreso porque pegou de supetão. Ele não contava com a nossa presença naquele momento, logo de manhã.